Oi galera, tudo bem? Bom, eu sou a Mariana Zapparoli e eu fiquei devendo aqui, junto com o Tiririca General Coach, um vídeo para falar um pouco sobre Scrum Master, sobre gestão, sobre pessoas no ambiente ágil. A gente tentou fazer uma live que o Instagram gongou a gente, mas sabe como é que é, né? Sempre em produção a gente tem os imprevistos, então estamos adaptando como a agilidade diz que a gente tem que fazer. Bom, minha opinião a respeito do Scrum Master. É muito comum, a primeira pergunta que a gestão faz quando a gente fala da dinâmica do time ágil, dos papéis, o gestor geralmente olha e fala, caramba, onde eu me encaixo nessa nova dinâmica? Quando a gente olha as competências e responsabilidades de um Scrum Master, é muito visível passar ali pelo líder facilitador, pela pessoa que sabe desimpedir os caminhos do time, que tem skills não só, não só hard skills, não só entendimentos técnicos, mas principalmente os soft skills de negociação, de feedback, de facilitação. E isso se confunde bastante com o desenho do líder ágil, né? Até porque a gente fala do líder ágil que se confunde também com o gestor ágil. Então, pensando em Baby Steps, eu acho que existe já uma quebra de paradigma bastante grande, uma mudança muito forte ali, né? De postura de liderança, em passar da velha forma de comando e controle para a facilitação, para a remoção de impedimentos e para a decisão daqueles elementos que, de fato, instruem o time no seu trabalho. Então, no primeiro momento a gente fala, não existe mais líder na organização, no papel da gestão, não existe mais gestor na organização. A gente sabe que isso é pouco factível e gera muito transtorno e vem aquela discussão sobre será que os times são maduros e etc. Então, como recomendação, o que a gente faz? Institui muito bem os papéis no time ágil e aí a recomendação de um time ter um Scrum Master muito bem posicionado. Esse Scrum Master faz um trabalho orientado a desimpedir o núcleo de trabalho do time e dá visibilidade aos impedimentos que estão ao redor. Neste momento entra a figura do gestor, que pode fazer um trabalho de articulação entre impedimentos mais estruturais ou mais complexos, ou que exigem mais negociação, dependendo da dinâmica da organização, que também esse gestor olha para as pessoas e inevitavelmente vai precisar de um feedback ou de uma aproximação com o time, um feedback do Scrum Master, do PO, ou de uma própria aproximação com o time para entender comportamentos, porque nessa hora a gente não está interessado em medir entregas individuais. Na agilidade mede-se o trabalho, não as pessoas, mas sim estamos interessados em entender os comportamentos individuais alinhados com os valores da organização e com os valores da agilidade. Transparência, colaboração, autonomia responsável e etc. Esse gestor, então, passa a trabalhar mais nas restrições e no direcionamento do time, menos no dia a dia da rotina, menos em como esse time se organiza, menos em como esse time decide fazer as suas soluções. Então, é a pessoa que pode olhar arquitetura, pensando no desenvolvimento, que vai olhar alinhamento de um deploy, que vai fazer com que as discussões sobre infraestrutura aconteçam e etc. Poderíamos falar, mas será que se o Scrum Master fizer isso, não teria necessidade de um líder, de um gestor? Tudo pode, mas também você tem uma questão ali de escala, né? A gente quer trabalhar para ter um Scrum Master trabalhando em mais de um time, ou seja, ele consegue ser um facilitador e ajudar o time a se desenvolver na sua maturidade ágil e, portanto, ele é menos necessário, então o Scrum Master pode trabalhar com dois, três times, não sei quantos mais poderiam ser factíveis, dependendo da maturidade da empresa e do grupo. Ou não, ou eu quero o Scrum Master dentro do time, mas eu quero que esses gestores tenham a condição de gerir um grupo maior de pessoas, é o que a gente chama de spam, é um outro caminho. O que é importante é, ao longo das suas escolhas da jornada, defina bem papéis e responsabilidades, porque o pisão de pé lhe dói e isso faz com que as pessoas recuem, elas fiquem inseguras para fazer o trabalho delas, o time geralmente fica batendo cabeça sobre para quem reportar e, inevitavelmente, é muito necessário que se removam os estímulos e as regras do jogo que façam com que a pessoa tenha que ir atrás daquele ser humano que avalia ela. Então, eu quero trabalhar com agilidade, quero ter times colaborativos, mas mantenho uma avaliação de desempenho individual que é feita por um gestor que está fora do time e que faz comparações entre as pessoas dentro de um resultado colaborativo, esquece, você vai ter muitos problemas para conseguir fazer esse time trabalhar de forma integrada diante de regras de jogo e estímulos individuais e num desenho em que você tem uma gestão matricial, mas ela quer avaliar a pessoa, mas ela não está no time, então você quer o quê? Que a pessoa saia do trabalho dela para ficar tomando café, para dizer que existe para esse gestor? Precisa tomar cuidado. Então, não existe uma resposta muito certa. Agora, modos de falha muito comuns são esses, como eu já comentei, que é manter os estímulos e a regra dos jogos individuais e tradicionais e achar que enfiar as pessoas numa sala, dizer que elas fazem um Scrum e botar um quadro Kanban funciona, que a gente sabe que não é isso, a essência não é essa. Outro modo de falha grande é tornar imediatamente o gestor ou Scrum Master, e essa é uma coisa que eu particularmente, definitivamente não recomendo. Eu prefiro investir tempo em criar uma convivência bem clara do que sobrepor esses papéis, porque está todo mundo inseguro em ambiente de mudança e você faz o gestor, que deveria ser o facilitador, fazer a facilitação de uma equipe, que provavelmente não vai se sentir segura para falar dos impedimentos, que provavelmente não vai encarar aquele facilitador como facilitador, vai achar que estão sendo avaliados, porque de fato estão. Então, a dica que eu daria é não misturar essas coisas, não colocar o gestor como Scrum Master ou como algumas empresas inteligentemente já estão fazendo, chamar de Agile Master, porque nem todos os times mais rodam o Scrum exatamente no By The Book, podem usar algumas cerimônias, os princípios, mas não usam o Scrum, portanto o Scrum Master é um papel que já fica meio estranho, mas que seja o facilitador de agilidade naquele grupo. Não sobreporia esses papéis, tá? E uma pitadinha final para gerar polêmica e o pior. O Product Owner é uma pessoa do time? Sim. Do mesmo gestor do time? É de TI? Não é de TI? Bom, o que eu deixo aqui de pitadinha de polêmica para a gente fazer outra rodada é, na minha opinião, o Product Owner tem que entender do contexto do negócio daquele time, do contexto de trabalho daquele time, então se é uma linha de negócio, deveria ser no negócio e tem que aprender a trabalhar junto, agora se o contexto é criar uma infra DevOps, então tudo bem, esse Product Owner, desde que com a cabeça de um P.O., de fatia, de validação de hipóteses, de agregação de valor, ele poderia ser de tecnologia, porque o contexto é de tecnologia, mas isso é muito mais exceção do que a regra. No meu ponto de vista, o P.O. deve sim ser do negócio, e o negócio e tecnologia caminham cada vez mais por uma fusão, né? A gente não tem mais uma estrutura de trabalho em que a TI está de um lado e o negócio está de outro, então tem que trabalhar junto, tem que ter estímulos e responsabilidades colegiadas para que o time ágil, de fato, seja ágil, entregando valor para os nossos clientes, usuários finais, colaboradores felizes com o resultado que entregam para a organização e para o mundo. Tá bom? Um abraço para todo mundo, estou aí nas redes sociais, Marina Zaparoli no Instagram, LinkedIn, Tiririca Geocoat Sucesso, obrigada aí pelo convite e conforme a gente tiver feedback podemos fazer outros drops de polêmica sobre agilidade. Um abraço!